Boa noite. Pão e circo são necessidades do homem. O homem precisa se alimentar e precisa se divertir. Em óbitos, parece que pão e circo são coisas inconciliáveis. Não dá pra acontecer ao mesmo tempo. Ou você dá pão, ou você dá circo. Hoje, o secretário municipal de educação fez uma declaração estapafúdia, que chocou toda a população paraense. Não tem merenda nas escolas de óbitos. A escola está liberando mais cedo os alunos porque não existe merenda escolar. Não foi distribuída merenda escolar. E o ano letivo mal começou. E nesse mesmo dia, hoje, terça-feira, o prefeito homologou a contratação de quatro bandas para animar o Carnal Pau X. As duas coisas parecem que são inconciliáveis em óbitos. Mas não são. Falta planejamento. Falta gerente. Falta comando na prefeitura de óbitos. As duas coisas podem ser feitas com competência. As duas coisas podem ser feitas com planejamento e com qualidade. Mas enquanto na prefeitura de óbitos estiver sentado um prefeito incompetente, um prefeito que deu mostras até agora, que não sabe gerenciar, que não sabe lidar com o patrimônio público, que é o dinheiro, que são os repasses, que são as cobranças, que são as secretarias, um prefeito que não tem essa capacidade gerencial, não pode continuar no cargo. Boa noite.